Sou capaz de gritar Sou capaz de chorar Ser ridícula até não aguentar Posso bater com a cabeça na parede Posso fingir que não sou infelizmente Gosto de ser cruel Pra chamar sua atenção Eu faço o que você quiser Pra agradar seu coração Sou capaz de gritar E de te ofender De me machucar Mas não de te esquecer Sou capaz de chorar Ser ridícula até não aguentar Posso bater com a cabeça na parede Posso fingir que não sou inteligente Posso pensar em vingança e traição Eu gosto de ser cruel Pra chamar sua atenção Eu faço o que você quiser Pra agradar seu coração Eu gosto de ser cruel Pra chamar sua atenção Eu faço o que você quiser Pra agradar seu coração Pra agradar seu coração Gente tento Quem ama a bebe de si Quem ama a bebe de si Legenda Adriana Zanotto